O que eu quero dizer pra ela que gosta do seu cheiro, da dor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, a dor desse dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Lá, 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 lá. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de ver, eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu, o nosso som é parecido, será que isso é a rota do destino? O que eu quero dizer pra ela que gosta do seu cheiro, da dor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, a dor desse dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Faz conta que eu te conheço bem, quero mandar pra te conhecer, que a gente se conheça, você e o seu rei. Eu vejo a salva do destino pra tentar lutar, e dentro de uma paz pra te dar. Por aí, sei que eu faço, eu quero mais, eu quero mais de ti. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, a dor desse dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. É bom demais querer alguém, e eu quero mais de ti. Eu quero você. É bom demais querer alguém, e eu sei, eu quero, que é você. Como que eu vou dizer o que eu vou querer Eu quero entender Não sei nada a segredo Não precisa nem desconfiar Eu não quero dizer com ela Que eu amo o seu cheiro Que eu amo o seu maneiro Que ela faz minha pôr e chorar Que ela faz minha pôr e chorar Que ela faz minha pôr e chorar A-la-la-la-la-la-la